Como lidar com o sofrimento e ter uma vida plena, com mais felicidade, mais saúde e mais propósito? É o que vai nos falar hoje no episódio 9, o nosso convidado aqui no podcast Tudo Católico. Pode confiar, é tudo católico! Eu sou o Fernando Lauro e esse é o podcast Tudo Católico, um podcast dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e feito especialmente para você, empreendedor católico, que tem uma vida plena, pautada na família, nos negócios e na espiritualidade. E o nosso convidado de hoje é católico, casado com a Frances, pai do Tomás, do Matias e do João Paulo, médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, com residência em clínica médica, estágio no Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo, residência em cardiologia, estágio no Hospital Montsinay, em Nova Iorque, pós-graduação em psiquiatria, pós-graduação em psicologia social, pós-graduação em psicologia tomista, mestre em informática em saúde pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da pós-graduação de psiquiatria do Instituto de Ciências da Mente, do Ítalo Marcini, doutor Admilson. Seja bem-vindo ao podcast Tudo Católico. Muito obrigado, Fernando. É uma honra estar aqui com vocês. Sou realmente muito honrado e feliz. A alegria é toda nossa. E não foi fácil trazer esse homem para cá hoje. Muitas provações aconteceram até que ele estivesse aqui sentado nessa mesa com a gente no podcast. E olha, a vida dele deve ter começado cedo aqui, porque esse currículo enorme, né? E um jovem, vamos dizer um jovem, né, Admilson? Um jovem senhor que está aqui com a gente hoje para conversar. E a gente precisa também te apresentar para aqueles que não te conhecem. Então vamos partir do começo, né? Quem é o doutor Admilson? De onde veio? O que ele faz? O que come? O que come? Como ele se diverte? Maravilha. Então, Fernando, a minha vida por um tempo lá no Paraná ficou bem conhecida de muitas pessoas, porque durante o ensino médio, logo depois que eu terminei e durante a faculdade, eu fui acompanhado por jornais, porque deu ibope, então eles queriam todo ano ganhar um pouquinho mais de ibope e também para a motivação das pessoas. Então, eu sou nascido em uma casa, então fui o último parto domiciliar, assim, dos meus irmãos. Nasceu em casa mesmo? Nasci em casa mesmo. Então, legal. Qual cidade, Admilson? Foi no município de Tibagi, daí com dois meses eu fui com os meus pais para Apucarana. Então, fui registrado em cartório em Apucarana, por isso que não registra como Apucarana. E meus pais são agricultores, são pessoas bem simples, assim, do campo, né? E depois meu pai, ele é filho de ferreiro, então trabalhou como ferreiro a vida inteira, mas como na cidade maior não tem tanta atividade para ferreiro, ele trabalhava como pedreiro, carpinteiro, consertava bicicleta. E minha mãe também trabalhava com faxina, ela era faxineira, e também ajudava, assim, vendendo produtos como Avon, outros tipos de produtos, assim, para mulheres. Então, eu vim de uma família bem simples, humilde, e estudei a maior parte da vida em colégio público. Depois, sempre gostei de estudar, mas como toda criança, eu gosto mesmo de brincar, de fazer essas coisas. Não tinha muito estímulo, aliás, na escola pública. Mas, lá por volta da sétima, oitava série, surgiu uma oportunidade de ganhar uma bolsa em colégio particular, lá em Apucarana, o Colégio São José. E aí, eu prestei essas provas, consegui tirar uma boa nota. Daí, eu fui como bolsista, quase integral. Aí, ali, eu estudei, dei tudo de mim, ali nos estudos. E tive essa oportunidade de passar no vestibular, assim que eu terminei o terceirão, tinha 17 anos. E quando... Mas, estudou em casa, sozinho? Ou teve algum cursinho? Não, eu não cheguei a fazer cursinho, mas estudava bastante. Eu estudava nos fundos de uma padaria. Porque, meu primeiro irmão, o Antônio, ele é 13 anos mais velho que eu, ele tem uma deficiência mental grave. Então, ele é uma pessoa muito amada por nós. E, apesar de ele ser bem amoroso, às vezes ele ficava agitado. Então, ali, do nada, ele ficava agitado. Ele ainda não tinha o controle com as medicações. Então, ele podia quebrar tudo. Às vezes, quebrava a televisão, quebrava tudo. E a gente tinha que sair meio correndo. Porque, apesar de ele ser amoroso, tinha essa agitação. E aí, eu tinha que ter algum lugarzinho para estudar. Eu consegui com a irmã Léo. Até um detalhe, durante o ensino médio, eu estava muito em busca da verdade, de Deus, se tinha alguma religião verdadeira ou não. Durante três, quatro anos, eu frequentei igreja evangélica, igreja protestante. Porque eu não tinha uma formação católica muito boa. E depois, assim que eu terminei o ensino médio, fui para a faculdade, continuando estudando, sempre estudando a Bíblia, procurando estudar a história das religiões, teologia, filosofia, redescobri, graças a Deus, a igreja católica. E entendi que o motivo que me fez sair dela era porque eu não sabia o que era a igreja católica. Eu só tinha aquela visão de que era uma igreja de idolatria, que adorava imagens, ou de pessoas que não estudavam a Bíblia. Todo aquele preconceito que os protestantes têm, que é a besta do Apocalipse, é o Papa, a grande Babilônia. Então, Deus permitiu que, ao longo da vida, eu tivesse a oportunidade de conhecer várias tradições religiosas. Durante essa época, estudei bastante o hinduísmo, confucionismo, budismo, islamismo. Estudou na busca de uma religião verdadeira. Na busca de uma religião verdadeira. Isso com quantos anos? Isso com 13, 14 anos. Já era precoce. Mas por quê? Porque Deus também permitiu ter a experiência da morte muito cedo. Com quatro anos, eu perdi meu irmão, que é com dois anos. Ele faleceu de meningite. Eu tinha quatro anos. Tanto que é uma das memórias mais antigas que eu tenho. Do meu irmãozinho ali no caixão. E aí, com 12 anos, meu irmão de 23, o Valdinei, ele foi assassinado lá em Apucarana. E então, essa experiência da morte faz com que a gente esteja diante ali de um momento muito importante da vida. que você ou você aprende com aquilo, como dizer, ou no amor ou na dor. Na dor, ou você cresce, digamos assim, adquire resiliência, ou você se revolta. Tanto que muitos dos grandes ateus da humanidade dizem que até, provavelmente foi assim com Stalin, com grandes ateus, às vezes, diante de um sofrimento, a pessoa se revolta contra Deus, se revolta contra o universo. Então, é por isso que eu tive essa busca por entender um pouco mais sobre o que é o ser humano, entender um pouco de psicologia, de antropologia, de filosofia, desde ali adolescente. Minha esposa até ri de mim e fala, ah, se você falar que com 13 anos você estava pensando assim, o pessoal não vai acreditar. Amor, mas não é porque, eu não sou ninguém especial, mas Deus permitiu, através da experiência ali com o sofrimento, de eu tentar entender qual que é o sentido da vida desde cedo. Aí, por isso que, ali na adolescência, eu procurei estudar as religiões, e acabei me encontrando na igreja evangélica, por isso que se tiver algum evangélico ouvindo aqui, eu entendo as dores dos evangélicos, muita gente que está indo para as igrejas evangélicas hoje, eu acredito que, se não todos, a maioria voltaria para a igreja católica se entendesse a beleza do que é ser católico, o que realmente a igreja nos ensina. E aí, ali no ensino médio, então, eu passei no vestibular, durante os seis anos, eu morei na casa dos, que eu chamo os meus padrinhos, que eu amo muito, e Deus deu uma nova experiência, que é conviver. Meu padrinho é uma pessoa muito boa, e ele se declara ateu e comunista. Então, durante seis anos, que é uma pessoa que eu amo muito, o Paulo Gutierrez, eu vivi na casa desse meu querido, que eu chamo como um segundo pai, e Deus deu mais essa oportunidade de conviver com a diferença, com a diferença de cultura. Então, no ensino médio, sendo pobre, eu convivia com pessoas de classe média alta e classe alta. E tendo toda a minha família, outros colegas ainda ali, realmente na pobreza, na dificuldade. Quando eu era criança, eu convivia com crianças que já usavam drogas, ali com sete, oito, nove anos, muita gente se prostituía, porque era uma situação diferente, coisa que a maioria das pessoas não consegue entender, essa realidade, porque não faz parte do dia a dia. Então, eu percebo, assim, que ao longo da vida, Deus foi me levando por esse caminho para conseguir ter a compreensão, com pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes classes sociais, com pessoas de temperamentos diferentes, o colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Então, e a experiência da dor, da morte, da doença. É daí que eu, assim que eu me formei, trabalhei dois anos na aeronáutica, como médico, e trabalhei nas UPAs aqui de UPAsul, de Florianópolis, UPAs de Biguassu, em Palhoça, em Pós-Saúde, em Pronto-Socorros, trabalhei no SAMU por seis anos, e como a maioria sabe, os médicos trabalham em vários lugares, sai de um, vai para o outro, né? Então, por isso que tem essa experiência, que eu fiz um cálculo, já atendi mais de 100 mil atendimentos. Se eu pegar, desde os momentos que, desde ali que eu entrei na medicina, lá na Universidade Estadual de Londrina, a gente é motivado a atender desde o primeiro ano. Apesar de você não ter todo aquele conhecimento, você já tem experiência. E com todo esse trabalho, mais de 100 mil atendimentos, algumas vezes com a própria pessoa, porque tem os retornos, né? Mas foi bem intenso. Então, eu estou falando um pouquinho disso aqui. Por que que eu vejo, assim, que uma das minhas missões é ajudar as pessoas a lidarem com o sofrimento? Porque a vida foi me... Deus permitiu que eu fosse aprendendo a lidar com o meu próprio sofrimento. Também, assim que eu me formei, meu pai faleceu. Então, ali, eu me formei em medicina. Eu tinha aquele sonho de dar uma qualidade melhor para o meu pai. E, infelizmente, ele faleceu. E, assim que eu estava também terminando a cardiologia, e minha mãe faleceu de infarto fulminante. Então, parece... Eu não encaro como tragédias, assim. Parece uma coisa... Assim, puxa a vida, que sofrimento não. Mas Deus permite que a gente passe por dificuldades justamente para que ali a gente seja provado como ouro ali. Como diz a Bíblia, né? Que Deus prova os seus, assim, pelo fogo, né? E ajuda a gente a amadurecer. Então, disso a gente tira experiência. E aí, como médico, eu aprendi na faculdade, a gente aprende ao longo do tempo a cuidar da pessoa com a visão mais materialista. Então, por exemplo, o que é o ser humano para uma pessoa que acredita só na ciência? Então, é um conjunto de mais de 30 trilhões de células. Então, nós temos cada célula com organelas, com partezinhas diferentes que formam tecidos. Tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas. Sistemas, tipo, sistema nervoso, sistema neurológico, cardíaco, sistema vascular, sistema, ali, gastrointestinal, que é do tubo digestivo. Então, se a gente tem um olhar só materialista, parece que é só aquilo. Assim, é uma matéria que se organizou pelo acaso e, assim, a pessoa é isso. Então, você resolve ele com remédio, você faz tudo certinho, parece que a pessoa vai ficar 100%. E se a gente não tem uma visão de que a saúde é física, mas ela também é mental. Ela é não só mental no sentido de aprender as coisas, mas emocional também. Então, ela é física, psicológica, social, porque para a pessoa ter saúde é importante ela se relacionar bem com a esposa, com o esposo, com os cônjuges, com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os colegas de trabalho. Então, nesse sentido, ela é física, ela é mental, é social e também espiritual. Isso é uma coisa que a maioria dos médicos e pessoas que trabalham com outras ignoram. Por quê? Porque eles não... Não tem como você saber uma coisa se você não vive, se você nunca aprendeu sobre isso. Então, eu vejo mais ou menos assim, uma pessoa que... Todos nós olhamos para a realidade, vamos por alguém que olha para o sol, todo mundo olha o sol e percebe ali o brilho dele. Só que uma pessoa que estuda o sol, ele vai olhar para o sol e vai falar, caramba, quantos megawatts... Ele começa a olhar ali a parte física, química, olha quantas fusões nucleares que acontecem ali, quanto de energia e a distância, o tamanho... Então, uma realidade que para o outro é só a luz, eu vejo a luz. Se a gente for se aprofundando, a gente consegue analisar sobre quase infinidade pontos de vista e assim também a vida humana. Se você olha só para o que está ali na sua frente, muitas vezes acaba ignorando se a pessoa não tiver a profundidade tudo que o ser humano é. Então, por isso que assim que eu terminei a cardiologia, fui fazer... fui vendo que a maioria das pessoas sofriam muito de ansiedade, de depressão, os pacientes que tinham um problema no coração, muitas vezes tinham pânico, parecia que era um infarto, mas eram angústias, problemas na família, estresse, muitos empresários, que é o nosso caso aqui, pessoas que estão na luta do dia a dia e às vezes olham ali na internet, no Instagram, no Facebook, puxa, todo mundo maravilhoso, ganhando bem, os filhos ótimos, parece que não tem doença, não tem sofrimento nenhum, parece que só a nossa família que está assim, puxa, aqui eu chego no final do dia acabado, parece que às vezes vem um sentimento de culpa, que parece que eu não sou um bom pai, parece que eu não sou um bom esposo, então eu fui percebendo que era importante eu estudar, eu fui fazer a pós em psiquiatria, em psicologia, psicologia social, que eu quero produzir mais conteúdo nesse sentido, para a gente fundamentar a parte da ciência, o que a ciência diz também da importância das virtudes para o ser humano, que como na religião, principalmente na igreja católica, a gente sabe que para o ser humano ser feliz, é importante ele ser virtuoso, lutar para ter virtudes, mas nessa parte científica a gente precisa aproveitar os autores que trabalham isso, e estimular as pessoas a lerem, a aprenderem sobre isso, então é isso aí, eu aprendi que na filosofia, se a gente for ver Aristóteles, no livro A Ética Anicômico, ele diz que o ideal do ser humano é a felicidade, todo mundo busca a felicidade, e isso é um ideal para todo mundo, independente da religião, um ateu, agnóstico, evangélico, espírita, ou muçulmano, budista, qualquer um quer a felicidade, e para Aristóteles, a gente só é feliz se a gente, primeiro, buscar a verdade, buscar as virtudes, a gente conseguir ter bons hábitos, e ele sempre fala da importância da amizade, da importância da justiça, a pessoa ser justa, e procurar o que as coisas são de verdade, não aparências, e a gente vive numa sociedade que infelizmente valoriza, primeiro, que você pareça alguma coisa, depois que você tem alguma coisa, depois que você faça alguma coisa, produção, e por último, que a pessoa seja alguma coisa, então é a inversão desse conceito do Aristóteles, que era pagão, porque ainda não tinha o cristianismo, que depois São Tomás de Aquino desenvolveu com muito mais profundidade, ainda associando com todos os padres da igreja, e por isso que eu fui fazer a pós-graduação em psicologia tomista, para conseguir dar esse fundamento filosófico, e até com teologia também, para poder associar bem a nossa fé, e serve para todo mundo, mesmo quem não tem fé católica, consegue se beneficiar da psicologia tomista, e dessa visão integral do ser humano, então... E a gente percebe também que o próprio empreendedor católico, ele vive um pouco esse sofrimento, essa cobrança, muitas vezes ele é responsável por funcionários, ou por metas, ou por pagamento dos boletos no final do mês, e por vezes chega em casa, ou chega em casa muito tarde, ou trabalha fora do horário, pouco cuida às vezes da sua saúde, e todas as saúdes, vamos falar da saúde espiritual, da saúde física, mental, social, muito por conta dessa questão de aparência, da pressão que o mundo hoje traz de aparência, parece que todo mundo tem sucesso nos negócios, porque está nas redes sociais, né? Sim, bem isso. E como é que a gente pode ajudar esses empreendedores católicos? O que é que tu pode colocar para nós, Admin? Claro. Primeiro, assim, eu percebo que a gente precisa aprender no nosso dia a dia a desenvolver bem a nossa capacidade de perceber as coisas, de a inteligência, que não é só título, estudar, coisa de faculdade, mas aprender a contemplar as coisas e perceber o que tem de realidade. Porque se a gente não perceber o que é real mesmo, a gente vive num mundo de ilusão. Então, você olha no Instagram ou nas redes sociais, você olha porque, meu Deus, todo mundo está maravilhoso, só a minha vida que é ruim. Acontece alguma coisa com a pessoa, por exemplo, a falecimento de algum ente querido ou uma dificuldade no trabalho, um revés financeiro, daí a pessoa, ao invés de olhar tudo que tem de positivo na vida, por exemplo, estou enxergando, estou ouvindo, estou falando, consigo andar, tenho energia, estou vivo, tenho sol nascendo todos os dias, a beleza da natureza, puxa, ainda tenho outros parentes, tenho filhos, pessoas que dependem de mim, parece que a pessoa concentra toda a energia dela no problema, ao invés de buscar a solução. Então, aqui no fundo, é um irrealismo, é viver num mundo de ilusão. A pessoa acha que está sendo super realista e que o outro parece um super otimista, mas se ela tiver uma visão total, ela vai pensar, vamos ser racionais aqui, o que eu tenho de problema? Por mais profundo que seja, por mais que seja problema da morte, da doença, o que eu tenho de bom? Vai ver que pelo menos um trilhão de vezes mais coisas boas do que ruins. Então, eu digo isso, mas isso parece muito teórico, então vamos lá para coisas práticas. para a saúde física, importância do sono, que eu vejo que principalmente os empreendedores, a gente acaba tendo que trabalhar muito, eu também, por conta de descuidar do meu sono, cuidar do sono dos outros, o ano passado eu tive um burnout muito ruim, fiquei quatro meses de cama, de estar inflamado o corpo inteiro, realmente foi muito além do que eu já tinha visto até em outras pessoas, então eu acredito que Deus permitiu eu passar por essa experiência também do sofrimento físico, que eu ainda não tinha passado muito o meu sofrimento físico, físico e mental, e o burnout vem com ansiedade porque você não consegue trabalhar, aí eu procurei, como eu tinha falado para você, como eu tinha lhe falado de procurar entender como que eu posso fazer dinheiro de outras formas que não seja só atendendo as pessoas, porque eu não sabia nem se eu ia conseguir voltar a atender as pessoas, porque a dor era terrível, se sentia como tivessem agulhas no corpo inteiro, principalmente nas articulações, né? Então, tem essa dificuldade de dormir pouco, então, e eu tenho, assim, analisando, parece muito que foi porque eu descuidei do sono, desde os 14 anos estudando e virando noite, depois fazendo plantão, falando de uma experiência pessoal, e eu sei que não só na medicina, a maioria dos empreendedores acaba trabalhando até tarde, então a gente tem que encontrar ou dormir bem à noite, mas às vezes a pessoa tem filhos pequenos, como é que vai fazer? Tirar pequenos cochilos ao longo do dia, ainda que seja cinco minutos ali que o cara deita-se no nosso perfil, não precisa ser na cama, às vezes um sofá ou mesmo no chão, que ele relaxa, faz exercício de respiração profunda e fica de olho fechado, ainda que seja um de manhã, uma tarde, uma noite antes de dormir, isso vai ajudar, a questão do sono, a questão da atividade física é muito importante, mas mais uma vez eu digo que o sono é muito negligenciado, então as pessoas às vezes tem problema de roncos, a pessoa ronca muito e daí não consegue dormir bem, daí fica cansado durante o dia, então tem que cuidar dessa parte, tudo que envolve sono, atividade física, no mínimo assim, uma caminhadinha, sempre que possível se movimentar, fazer exercício, se está parado, faz exercício com o pé, assim ó, fica assim com o pé, com a mão, qualquer coisa que você esteja se mexendo é melhor do que ficar totalmente parado, se está no computador, também vai fazendo exercícios com o ombro, com as articulações, sempre mexendo o corpo, se a pessoa conseguir, o ideal é duas horas e meia de exercício ao longo da semana, em sete dias, então você pode fazer cinco vezes de meia hora ou três vezes de cinquenta minutos, por exemplo, isso já ajuda muito o coração, o pulmão, o corpo inteiro, o corpo inteiro favorece, então saúde física, ainda para a saúde física, alimentação, alimentação é muito importante, no geral, as pessoas acabam dando, colocando como centro da vida a alimentação, e eu vejo que daí acabam não conseguindo viver bem, porque, ah não, mas não posso comer tal coisa, então daí tem um churrasco da família, a pessoa não quer comer, tem um almoço, um jantar, acaba se restringindo, se você conseguir se alimentar de forma equilibrada, você vai poder comer de tudo, só ter essa moderação, procurar e com equilíbrio, né, saúde física é isso, são os três pilares, sono, atividade física e alimentação, saúde mental, é antes de tudo, a pessoa ter esse realismo, muita gente gosta do estoicismo, filosofia estoica, mas que nós cristãos, a gente precisaria resgatar essa capacidade de pensar, não ficar só no sentimento, e quando vem o sentimento, se trabalhar com a vida espiritual, então a vida mental e espiritual, podem ser bem trabalhadas, com oração, dê o evangelho todos os dias, se colocar ali na presença de Deus, como se fosse um personagem a mais, como disse São José Maria Escrivá, então, procurar fazer disso também, um tempo de cura, cura espiritual, cura mental, e na questão social, lembrar que apesar de a gente estar na luta, do dia a dia, de parecer que não tem tempo, mas a gente tem que sempre lembrar que o nosso trabalho, obviamente primeiro é para Deus, que a nossa meta é ser santo, e a gente quer se aproximar mais, mais perto de ser sábio e ser heróico, então, santo, sábio e herói, que eu digo assim que seria o máximo da vida humana, ser a essência de santidade, sabedoria e heroísmo, mas, mesmo que a gente não consiga fazer tudo, lembrar que a gente está fazendo por amor, por amor às pessoas, então, mesmo na correria do dia a dia, tentar tratar bem as pessoas, lembrar, antes de tudo, a esposa ou o esposo, depois os filhos, depois os pais e irmãos e familiares, nessa ordem, porque às vezes a gente foca tanto nos filhos, deixa ali o cônjuge meio de lado, então, tentar ter esse carinho, depois, colegas de trabalho, tentando criar um ambiente, que quando a gente chega, a gente traz alegria, traz um ambiente mais leve, então, outra coisa também, tentar não reclamar muito, porque é muito comum que a gente reclame, mas é importante a gente ter um canal de sinceridade, que algumas pessoas, um diretor espiritual, um amigo, que você possa falar, e eu percebo que, hoje em dia, parece que é quase um pecado mortal, de você falar que está passando por problemas, às vezes a pessoa está com um problema com os filhos, não está conseguindo dormir, está passando por uma depressão, por ansiedade, e eu estimulo muitas pessoas a terem essa sinceridade, e eu mesmo, com os amigos, eu falo direto de problemas que estou passando, para não passar aquela sensação de que a gente está sozinho, parece que só a gente tem problema, todo mundo está maravilhoso, e a gente é um fracassado, então lembrar sempre disso, de contar com isso, e quando a coisa fica muito pesada, também procurar um médico, um terapeuta, trabalho nessa linha, como eu disse, na linha da clínica médica, cardiologia e psiquiatria, com psicoterapia, então, conheço muita gente boa, bons terapeutas, que são católicos, que podem ser muito úteis, para o empreendedor também, E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou ali que, naquela fase que você passou doente, você começou a pensar em outras formas, de empreender, e é nítido, você tem já essa, naturalmente, essa questão de sempre buscar algo novo, tanto nos estudos, e o que você acabou desenvolvendo, Ademilson, nessa questão agora, nessa nova fase, vamos dizer assim, depois daquele problema de saúde que você teve? Sim, o que eu percebi, que o que eu faço no um a um, de procurar ajudar as pessoas, eu poderia ter um impacto maior, e ajudar mais pessoas, através do digital, então, procurei criar canal no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é o X, TikTok, Quai, fui criando tudo que é rede social, Pinterest, se alguém quiser, depois pode me seguir, arroba, doutora Ademilson Ferreira, para poder ir ajudando as pessoas, nesses temas que, são falados, mas de maneira, muito superficial na internet, e hoje em dia, todo mundo é especialista, né, o cara lê, ela é inteligência artificial, às vezes não tem aquela, experiência, real, ou pessoal, ou uma experiência, de ter estudado, da fungo, então, a gente tem que procurar sempre estudar, e estou tentando fazer isso daí, e, estou tentando, criar, esses conteúdos, que sejam relevantes, para as pessoas, e, já fiz alguns cursos, que ainda não, não, disponibilizei, ainda para, nas, nas redes, assim, nas plataformas, mas para, para ajudar as pessoas, principalmente pais, mães, e cuidadores, de crianças, ou, de pessoas idosas, que estão doentes, para como, conseguir ter mais, qualidade de vida, para eles, e para os outros, cuidando do sono, alimentação, atividade física, cuidando dessa saúde mental, social, espiritual, para, com dicas práticas, também, um curso de eletrocardiograma, para médicos, recém-formados, já, já tem, mas ainda, preciso, é, formalizar, deixar oficial, e, tenho, tenho feito muitas coisas, assim, agora, estou nessa fase, de tentar ajudar as pessoas, na ansiedade, na depressão, e, tentar, encontrar o sentido delas, tanto na saúde, quanto na felicidade, e no propósito, sentido de missão de vida. Que legal, é, e lembrando também, que o Ademilson, já prometeu, que vai colocar cursos, também, lá, na plataforma, na comunidade, Tudo Católico em Comunidade, né, 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 em breve, os empreendedores católicos, do Tudo Católico, vão ter um curso, é, especial, do doutor Ademilson, né, falando um pouco sobre, como ajudar, essa, essa área da vida, dos empreendedores, né, o pessoal tem mais qualidade de vida, também, né, tem mais disposição, né, também, de certa forma, né, existe todo esse cuidado, com alimentação, com sono, e a gente percebe que o reflexo é direto, né. Uma coisa que eu não comentei, mas, é, tem alguns suplementos, que podem dar muita energia pra pessoa, e são detalhes, assim, eu mesmo, é, tomo alguns suplementos, que são baratos, que hoje em dia, na internet, o pessoal coloca suplementos caros, e, provavelmente, eles estão certos, de fazer o que eles quiserem, mas, nem sempre tem impacto, e, eu, na minha, na prática, assim, já, conseguir melhorar a imunidade, ter mais disposição, então, é, pretendo, em breve, colocar lá na sua plataforma, e também, pra quem tiver interesse, só seguir nas redes sociais, que eu vou procurar fazer cada vez mais, conteúdos nessa linha. Que legal. Bom, o papo tá muito bom, né, mas a gente já tá caminhando pro fim, eu falei pro Ademir, passa rápido 30 minutos, né, voa aqui nessa mesa, acho que tem um buraco de minhoca aqui, que a gente não vê o tempo passar, mas a gente queria agradecer, do fundo do nosso coração, né, a presença, da generosidade, a aula que o doutor Ademir trouxe hoje pra nós, a experiência de vida, né, e ele é muito humilde, né, então ele não falou exatamente, assim, o que que teve lá na infância, mas teve uma matéria dele no Jornal Nacional, né, que saiu lá na casa dele, depois a gente pode disponibilizar o link, pro pessoal na descrição do vídeo, né, o doutor Ademir vai passar pra gente lá, pro pessoal conhecer também, o que que era essa realidade, que no começo do nosso podcast, hoje, o Ademir partilhou aqui com a gente, né, também pra gente se motivar, né, pra se motivar, aprender com esse testemunho de que o sofrimento é realmente uma escola da vida, né, é uma escola da vida, e antes que alguns falarem, ah, não, mas ele é diferenciado, eu me considero uma pessoa muito normal, Deus foi me ajudando a ter esforço, não considero, não sou, ah, gênio, não sei o que, não, eu sou uma pessoa bem normal, pessoal, realmente, eu preciso estudar muito pra aprender, minha memória, não é lá, grandes coisas, eu poderia falar de um monte de fracasso na vida aqui, que é, eu fui aprendendo a lidar com, por exemplo, eu tenho um temperamento sanguíneo, então, sou bem distraído, então, como que eu fui fazendo, assim, pra aprender a ter mais atenção nas coisas, pra aprender a ser mais pontual, porque tinha uma tendência enorme a esquecer, coisas do tipo, então, eu acho importante a gente falar dos fracassos, pra que as pessoas se sintam motivadas a melhorar, e não é porque a gente tem um temperamento, ou porque a gente tem umas tendências que não são muito produtivas, que a gente tem que manter aquilo, então, através de luta, de busca por crescer em virtudes, sempre com a ajuda de Deus, né, a gente consegue superar isso. Amém. E se quiser deixar os teus contatos, então, pra quem quiser fazer algum contato contigo, te falar, te chamar pra alguma palestra, de repente, ou até contratar algum curso, saber mais informações, pode ficar à vontade pra passar os teus contatos. Ah, muito obrigado, então, podem me encontrar como o arroba ali, doutorademilsonferreira, no Instagram, YouTube, tá igual, Facebook, TikTok, Twitter, Pinterest, tem várias redes sociais, mas o central é o YouTube, se vocês procurarem ali no YouTube, já tem todas as redes sociais, e também já tem o link do WhatsApp, se alguém precisar de consulta, seja individual, também vou disponibilizar alguns grupos de consulta, assim, de grupos terapêuticos, que daí fica mais em conta, a pessoa não precisa pagar um valor maior, e tem uma comunidade de apoio também, eu tenho procurado trabalhar nessa linha, porque a gente conversar com as pessoas, também é uma forma de terapia, né, então a gente compartilhar isso daí é interessante. Que legal. Muito honrado, muito obrigado mesmo, Fernando, pela oportunidade, e contem comigo, e sempre que precisarem, estamos juntos. Legal, nós aqui agradecemos, né, sua presença, e pra quem não segue aí também, o TudoCatólico ainda no Instagram, arrobaTudoCatólico.com.br, aproveita pra se inscrever no canal do YouTube, apertar o sininho, curtir, né, tudo isso ajuda o canal também a chegar em outros empreendedores, e se você gostou desse episódio, encaminhe, encaminhe pra outras pessoas, comente se você gostou, se não gostou, se tem alguma dúvida também, pra nós vai ser um prazer poder responder e acompanhar, tá bom? No YouTube é youtube.com.br, arrobaTudoCatólico. Pessoal, nós vamos ficar por aqui hoje, agradecemos aí a atenção, doutor Edmilson, e ficamos aí, até a próxima. Pode confiar, é TudoCatólico.